Querido e amado Deus, eu quero apresentar hoje todos os homens e mulheres que têm feito a Tua obra eles têm sofrido, padecido por causa do Evangelho aonde houver, Senhor, um deles agora sofrendo, necessitando de algo Senhor, às vezes até sem casa para morar, sem roupa, sem comida visita seu coração trabalha na vida dele de uma forma especial abençoa, Senhor, a vida deste homem e desta mulher abençoa a sua família abençoa seu ministério prospera e dá vitória, Pai que toda sorte de bênção seja derramada sobre eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo